Olá, estudantes do sexto ano! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Prontos para nossa aula de língua portuguesa? Vamos para nossa aula número 31. Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para nossa aula. Peguem o caderno ou as folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário também, se você tiver. E em seguida, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, 31, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. E em seguida, vamos lá. E em seguida, vamos lá. E em seguida, vamos lá. E aí 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 E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a origem do dinheiro e vamos ver um vídeo, O Dinheiro. Então, prestem bastante atenção na nossa aula, que ela está bastante interessante. Acompanhem a leitura com a professora. A origem do dinheiro. No passado, as pessoas produziam coisas somente para seu próprio sustento, como arroz, feijão, milho e outros. Quando produziam determinados produtos em excesso, trocavam entre as comunidades. Por exemplo, uma comunidade produziu muito milho e a outra muito arroz. Então, para não perder essa produção excedente, trocavam os produtos. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nessa época, não existia moedas e dinheiro de papel. Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas. E ficaram conhecidas como moedas-mercadoria. As principais eram o gado e o sal. O sal servia para conservar os alimentos. Na Roma Antiga, a forma de pagamento era realizada através do sal. Assim surgiu o termo salário. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Entretanto, com o decorrer dos anos, essa forma de negociação não deu muito certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. Com a descoberta dos metais, como o ouro, a prata, o cobre e o bronze, eles começaram a trocá-los por mercadorias. E depois de um tempo, padronizaram o tamanho e o formato desses metais. E seu valor era definido pelo tipo de metal da moeda. O ouro vale mais que a prata, que vale mais que o bronze. E por haver várias tentativas de fraudes em relação à autenticidade das moedas, passou-se a cunhar na face das moedas o seu valor real. As primeiras moedas surgiram no século VII a.C., na Lídia, onde atualmente se encontra a Turquia. Vocês sabem onde fica a Turquia? Vamos ver no mapa? Acompanhe lá com a professora. A Turquia, olhem lá no mapa mundi, ela está aqui nesse pedacinho. É um país que fica entre a Ásia e a Europa. Ele é considerado um país transcontinental, porque ele pega um pedacinho de cada continente. Sabiam disso? Agora vamos fazer uma releitura do texto. Acompanhem com a professora. No passado, as pessoas produziam coisas somente para seu próprio sustento, como arroz, feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, trocavam entre as comunidades. Perceberam que eu grifei ali no texto? Produziam e trocavam? Eu quero que vocês pensem ali. A que se refere? Quem produzia? Quem trocava? Por que eles faziam isso? Pensem direitinho e respondam também ali para a professora. Essa forma de troca ficou conhecida como? Como é que eles chamaram depois? Um tempo para vocês pensarem. Acompanhem com a professora. 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 Quem produziam? Quem produziam? As pessoas. Quando produziam determinados produtos em excesso, trocavam essas mercadorias. Quem trocava? Quem fazia essa troca? As pessoas. As pessoas faziam essas trocas entre as comunidades. Uma produziu muito arroz, a outra produziu muito milho. Então, para não perder, eles faziam essa troca. Porque não havia dinheiro. Porque não havia dinheiro, não havia, ah, vou comprar ou vou vender. Eles simplesmente trocavam. E essa forma de troca ficou conhecida como? Vocês já conseguiram descobrir? Vamos conferir? Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Vocês conheciam essa palavra? Agora, olhem esse outro trecho. Prestem bastante atenção. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. E depois respondam para a professora qual daquelas definições ali vai se encaixar na palavra perecíveis. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto? Fizeram a leitura? Então vamos acompanhar. Acompanhe aqui com a profe e vamos pensar juntos. Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas e ficaram conhecidas como moedas mercadoria. As principais eram o gado e o sal, que servia para a conservação dos alimentos. Entretanto, com o decorrer dos anos, essa forma de negociação não foi dando muito certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. Agora, vamos pensar. Olhem lá a letra C, que não apresenta valor. Será que perecíveis? Será que se encaixa ali? Que não apresenta valor? Perecíveis? Acho que não, né? A letra B, que se renova com o tempo. Se é perecível, será que se renova com o tempo? Então, acho que também não. A letra A, que estraga com o tempo. Muito bem, se vocês marcaram a letra A. Perecíveis quer dizer que estraga com o tempo. Tudo certo? Agora, vamos para mais uma. Observe este trecho aqui com a professora. Com as descobertas dos metais, cobre, ouro, prata e bronze. Qual a função da vírgula? Percebam que a professora deixou ali em vermelho. Eu destaquei as duas vírgulas e também a letra E. Então, pensem um pouquinho e a gente já volta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Pronto? Lembraram? Nós já estudamos o uso da vírgula nessa situação. Conseguiram fazer direitinho? Então, olha lá. A função da vírgula nesse trecho, ela está separando elementos. E a letra E, ela fica no final, ela está separando elementos de uma enumeração. Como se fosse uma lista. Como se fosse uma lista. Por exemplo, sua mãe vai no mercado. Ela vai comprar batatas, arroz, feijão. Você não vai escrever tudo certinho na linha. Você vai pôr batata, vírgula, feijão, vírgula, ovos, vírgula. E daí, quando chegar no último elemento, você põe. Comprou batatas, feijão e carne para toda a família. Entenderam? Esta é uma das funções da vírgula. Vamos ver mais uma? Vocês vão analisar o uso da vírgula em cada situação. E vão relacionar a coluna 1 e a coluna 2. Vocês vão pôr lá. Temos o número 1 de enumeração. O número 2 de isolamento de informação de tempo. O número 3 que apresenta uma explicação. Então, vocês vão ler ali todas as frases que a professora colocou. Tudo certinho. Vão fazer a leitura e vão fazer a enumeração correta. Qual que é a número 1, qual que é a número 2 e qual que é a número 3? Combinado? Um tempo para vocês pensarem. E aí Vamos lá. 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 Uma informação, uma explicação, a outra. Essa forma de negociação não deu muito certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. E aqui, o que ela está separando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ela está fazendo uma informação, ela está fazendo uma informação de tempo, ela está fazendo uma informação de tempo e de lugar. A Lídia, a Lídia, a Lídia, a Lídia. Vamos lá. E você sabe, a Lídia, a Lídia, a Lídia, a Lídia. Eu, a Lídia, a Lídia, a Lídia, a Lídia. A Lídia, 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 a Cada uma delas é cuidadosamente projetada para que as pessoas, os comerciantes e os prestadores de serviços possam ter certeza de que são reais válidos. Por isso, as cédulas e moedas são desenhadas com itens de segurança. Alto relevo, marca d'água, número escondido. É muito importante que todos saibam como identificar uma nota verdadeira. As notas não param. Assim, de mão em mão, de carteira para a bolsa, do caixa do comércio para o banco e de lá para outras pessoas. As cédulas vão se desgastando e com o tempo podem ficar bem velhinhas. Aí é hora de se aposentar. Todas as notas estragadas, rasgadas ou bem desgastadas têm que ser retiradas de circulação. Mas tem um detalhe muito importante. Dinheiro custa dinheiro. E é por isso que precisamos cuidar bem das cédulas de real. Não rabisque, não escreva, não carimbe, não fure, não rasgue. As moedas também fazem parte do dia a dia das pessoas. Ninguém merece comprar pão na padaria e receber balinhas de troco. Mas acontece que muitas vezes nós deixamos as moedas que poderiam ser troco esquecidas nas gavetas, em potes, no carro. E acredite se quiser, essas moedas acabam fazendo falta. Então, lembre-se sempre de usar as moedas, porque elas também foram feitas para circular. E já que custa tanto ganhar dinheiro para realizar os nossos sonhos, temos que cuidar bem dele e não esquecer de colocar as moedas para circular. Gostaram do vídeo? Muito interessante as informações que ele traz, né? Ele fala ali da circulação do dinheiro, como ele é fabricado, quem fabrica o dinheiro. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre ele? Sobre o vídeo que assistimos. Quero que vocês pensem agora. Puxem pela memória. Qual é o órgão responsável pela emissão das cédulas de dinheiro do Brasil? As cédulas são o dinheiro que a gente usa para ir ao mercado, que a gente tem, que a gente recebe. Então, pensem. No vídeo foi falado. Pensem ali. Quem é que emite essas notas aqui no Brasil? Pensem e já voltamos. Pensem e já voltamos. Pensem e já voltamos. Pensem e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto